Ainda tem que ter projeto, ainda cumprir que programa que o partido define, que a coligação define. Daqui programa, e que se me executar, ainda lança a sua pista outro. Essa fase que não tem que dar um mole, não tomar um mole, para mim não precisar de um parlamento coeso. Para melhor não poder desafiar o inquilino de palácio. Que está na forma outro governo paralelo. Cria leis. E fácil entender também como dentro da Constituição, inconstitucional, mudado o documento oficial na gaveta, no Código Administrativo, que está permitindo aquilo. Tem que despachá-lo. Tem limite para despachá-lo. Não tem que trabalhar nisso. E o povo tem que fazer um tendência. Botei em paciência. Muita gente é com uma irritação. Gente não irrita e queres que não lutasse para ele. Não lutava para quem não lutasse, não está entendendo. Ele não põe na vida, não é risco. Não põe no quê? Tudo luta e risco. Nem a Europa que não está ali na trabalha na imigração. Não está mais para quem não está ali na imigração. Não está mais para quem não está ali na imigração. Não está mais risco. Não está mais seguro. Não está mais para quem não está ali na imigração. E o primeiro. É para quem não está ali na imigração. Que eles de administração. Não recupera eles. Ahoy! Não vai para quem não vai comprar aqui. princípios. Aqueles que quadram o Guinei amanhã. Não tem que tirar, que ministérios que não me enumeram. Os cantos de família que estão lá de comer. E os guineenses também. Bom, não tem que criar guerra para tirar eles tudo. Governação e continuidade, irmãos. Está mal? Sim, está mal. É nomear o mal? Sim, é nomear o mal. Tirelles que leis. Tirelles que leis. Não tem que pagar o mal. Se eu agir mal, não me estimpeiro a lei. Não tem que tirar eles que leis. Tirelles que eu não me acei a cabeça. Um guine que tem o governo na mão. Que lei na Constituição está deles prerrogativas para fazer. É fazer. É fazer nepotismo. É fazer. E é nós não chegar. É coligação que não apoia. PIT arranca. Tem que mostrar que guine é claro como a forma que a gente vai cagar. Está bem. Que alguém que é reconduzido. Partido está trabalhando nessa. Bom, dá tempo. No, quem que falei ali de partido para buscar mecanismo de tomar informação dentro de estrutura. Consoante em termos hierárquicos. A bom está na partida. Pertence uma estrutura. Onde é como uma unicisão. Um curso de mal percepção. Bem, junto em estrutura. Buge para si. Para procurar informação. Mesa de negociação indifícil. Ainda menos no contexto político guinense. No comitiero. Não tem uma guinte perfil. Não tem um guinte perfil. O que é que é passando? Eu não sei falar. É falar. Meu irmão. Meu irmão. C�를. C governo é fase que está e está numa fase de coisa para resolver problemas mais candentes ligados à população olha que resolvi e não resolveu o problema da administração pública parte a Rússia e parte que não do problema a campanha pouco a pouco a boca por dia só tal é luta não personalizar pessoa ABC não luta tem que cedo para pensar na Guiné melhor pensar num Guiné melhor e que a Guiné dá hoje de amanhã só e que nem dá hoje de amanhã e de presente e passado é futuro, desculpa o Guiné de presente de hoje e de futuro economista para os filhos e a mãe e essa que é a razão de nós luta para aquilo não tem que seguir levar com calma para não ter um forte quem que está falando como na turma que eu fazia em 2014 não não pire para a deputada o que está fazendo até vou pensando como lá na que pede-se ainda ou que deputados que não tem nem que não tem que blindê-los tudo não tem que trabalhar não tem que trabalhar tanto aquilo que estão indo juntar com nós tem que mostrar-lhes como é visão que não tem se não fazias a rosa amanhã assim que sim que o Guiné não está me fazê-los entenderem e um adversário político sim mas por causa do adversário de novo projeto político a rosa a rosa por causa fazê-los entenderem não deixe-a não deixe-a e gritos na rede social a cumprida aqui está pegando e grita e está falando que não luta que é papieturo que é falado que a díblia está em traição cala o governo a gente não julga o governo e verdade não tem que julgar o governo não tem que julgar o governo não tem que julgar mas não toma cuidado e tem problemas políticos e que a ferida projeto político que não apoia projeto de desenvolvimento para a Guiné e tem um problema político e por isso Carlos é assim mas no foco tem que concentrar na execução de projetos que não apoia não não fiscaliza que a Guiné que está e filhos de Guiné qualquer projeto por ele precisa tudo filho de Guiné e sim e precisa não precisa de julgar quem que o comitê é sim não precisa mas dentro de parâmetros legais por julgar dentro de lei mas sim de punta bom enquanto tanto guinte na pé a gente que é acusado que é conseguir julgar é que conseguir julgar porque é que tem prova não condena guinte adversários políticos não condena eles qualquer não julga não líder como aí como não fala lei tribunal que é condenado geral do tribunal libense de 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 joão bernardo me continuando a papel não fala bom que a pobre pegasse lei que é condenado que não tem condição mecanismo legal para não fortificar instituições para instituições passa a servir interesse de população justiça não fortificar leis não blindar lei ora com uma baixa bom juiz bonitiga tocou na supremo tribunal não tem que faz ele para carreira e que para minha comando presidente e do mião e que não jubi que lhe documentos que tem que faz sido para blindar no setor de justiça cidadão para melhor e proteger cidadão para justiça vai servir cidadão esse povo nunca precisa nem momento e não tem que importar que blindar leis que não regulamenta a vida de nós tudo leis que não consegui amanhã nem ninguém impossível normal interpretação de lei normal mas não de nós por excesso discórdia na leis e por excesso de nós juízo está de discórdia é dividir com outro e e e e e e laos 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 soares que você não sei meu irmão reconduzi alguém e muitas vezes muitas vezes é reconduzido sim é criar condições se não é que é é que que é que tem compromisso com o povo a nós que não tem diferença em irmãos que governo que que é que é atual governo diferente é governo sufragado na urna e tem compromisso com o povo de Guiné que lutro que tem compromisso com o povo de Guiné um grupo de guintes e tem que meter um outro bar sim que alguém em quadro em que área que está nela que ministério foi quadro emitido para enviar essa ligação que mandem sim emitido dentro do quadro dentro da lei da administração pública que suporta a sinomeação sim reconduzido e reconduzido e para os governos não vai trabalhar para saber que guinte que está lá como é vai lá e como é deixar bem bom exemplo partido que não apoia PS no partido há muitos anos também é piba guinte na administração pública administração pública de Guiné Bissau empresa de emprego de partidos políticos que é que não precisa para resolver o problema parlamento legislador tem que blindar lei da decisão na administração pública normas tem que blindar para que instituições conseguir proteger de invasão de interesses mesquinhos de político ainda que não põe o que fazer na parlamento e esse que não tem a nono foco nem momento nem fase e tem que ser do na parlamento para revisão constitucional lei eleitoral lei quadro partidos político coisa militar código de forças armadas lei quadro forças armadas aquilo tem que pensar no tribunal tem que pensar tribunal constitucional não tem que pensar sem necessidade esse conjunto de coisas para não poder salvar perseguições que surge para não bem guinem não tem que ter leis que não protegem como alguém atacando lei não protegem instituições que não protegem e que a cargo o seguinte e que não me aguentes não prioridade se que elas cor que isso não precisa ainda de voto de que elas não precisa de voto no parlamento no foco tem que cedo lá nem momento não não pensa se no governo não pensa duro no governo não pensa planos que tem prioridade porque o governo tem que definir prioridade nem momento tudo é prioritário mas tem que definir nem fazem problema de fome arroz resolvido com o que a inocêna fazem irresolvido perresolvido passo a passo para satisfazer necessidade da população porque não nem vai para eleição nunca pode deixar a população nem dúvida liga um ano vai para eleição presidencial que não vai completar ciclo não vai completar um parque de ciclo de luta foi guinte que não respeitei instituição de república no local certo foi guinte que não respeitei ser cargo presidente não ter um presidente que se me que papel de um presidente um primeiro ministro que se me que papel do primeiro ministro para si melhor não tem que fazer muito importante para aquilo que não tira no foco que não desanimar que não cai nesse e verdade e tade muitas vezes mas tem paciência em irmãos tem paciência na pedindo embora não foca na blinda na revisão de no constituição tira que poderes que presidente dado presidente a bater parlamento ora que tem confiança na primeiro ministro como ele é presidente e que pode sistema semipresidencialista ou sistema que não cunha assim ora que crise que tem no ano 2000 que crise que existe crise moção de confiança na parlamento presidente bate lá e tem leis que não tem que blindar não tirar ora que não de menino que menino não brinca que granada não tem que ter granada perto o menino porque se pega é por rebentar não tem que ter medicamento medicamento na rotula para afastar perto de criança menino não acontece que eles que têm no som de instituições que não dirige sem maneira de comportar e que é igual que equilíbrio ser para alguém que não dirige aqui instituição não tem jomaf não tem umar não tem baquê e não tem juristas para eles não foco não nem se fala bom foco essencial ali eles o único que a me tem para vir para PS Nelson Moreira foi ex-aluno Nelson Capulistaba mas se partir o mandar Nelson e Guintes que na padrinha constituição de humor mas jurista e jurista mas Nelson não está mais na comissão de revisão constitucional é que manda mas não é reação na companhia do parlamento uma reação de deputados próprios bancados de maneira que fuja até de que que é na discussão de que não fala a minha vota tinha consciência não dizia para o brasileiro vou analisar a conversa do brasileiro no parlamento até presidente da Assembleia não vai para foco não vai não castando aqui assunto não vai para PS que não para papai mas ele contém é não claro gente que na baila pedi que se passar esse meio de guinebição primeiro não de pessoas faz faz ele é que padrinha constituição de uma essa não tem que ter atenção nessa de tomar atenção mas mande mandá-la e ser jurista bom e ser jurista mande mandá-la mandá-la ele só vai já está na que comissão ou que comissão tem que matar para mostrar erros que não comití no ano passado ou erros que não comití nunca podia falar porque continue sendo empregado de um mar porque eles que a padrinha que constituição do mar eles que a padrinha como jurista lá no palácio eles que a padrinha manda de decretos que com uma runa tira ele violou constituição quem sabe a padrinha mais é chefe maior particular mas está no parlamento se colegas que estão lá nas reuniões que elas tenham aqui comissão para mostrar claro que é que papel de um parlamentar que é que instituição assembleia da república e que presidente domingo som esperta presente da ANP a partir de que momento que votaram nela e tem que começar pensando em eleição e tem que trabalhar ele que a política vai trabalhar para ter consenso político entre todo o partido para definição ele ainda trabalhar se mandar candidatura à presidência da república ele que quer começar se dedicação se espírito de união entre que partidos que estão lá se forma de giri próprio assembleia aquilo não vai dar vitória e junto com nós tudo não vai trabalhar para aquilo bom junto com nós a não nunca pode estar na pensar verdade quem pensa como problema de guinê pessoas só problema de guinê também e ambiguidade de no constituição e no próprio no leis que dá possibilidade de qualquer drabão jurídico qualquer drabão que consenso ciência jurídica e está drabado quem consenso ciência jurídica está drabado não não hern 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 náutica jurídica que está do condição de interpretar leis quem tem conhecimento de interpretar pega lei e ele trabal abonocente que cá na busca artigo que na contra e aqui diz ele que cá terem o son de babo buscar artigo porque na direita porque está conjuga o quanto interpreta um lei tudo lei e subsidiário do outro então tem um lei ali ora com papel nela ora com analisado na conectar com outro uma conectar com outro a linha tal com tal com outro para mostrar claro como ele que se suporte ninguém sabe brincadeira não tem paciência não foco não tem que foi não foco ali porque tudo que está no ministério e filho que não escurti nada a mim que é importante que alguém de madem que pud lá importante e percebi que salário que deve de recebi para viver uma petar baga para interesse de povo de guinemissão não escute e na segunda 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 não tenta cibir que lhes pede essa economia não não cibir delas não cibir essa vida que ele leva porque qualquer que seja do servidor público se se vida em um livro aberto porque vive de erário público de não dinheiro e não trabalhador porque está trabalhador que trabalha para bom deixar que empresa fiscalizando empresa governo e não empresa a nossa população não tem que fiscalizar no canada ninguém cheque para aquilo não tem pessoas que podem abanar ou ir conduzir do acesso no objetivo de mudar paradigma democrático na Guiné maneira de fazer política na Guiné não faz ele sem ódio não faz ele sem ódio nunca me falo nunca me culpabiliza e nunca me tirou razão a ninguém que faz isso direto nunca me tirou razão essa é pura simplesmente minha opinião de mim minha opinião de mim bom é que a mim pensa mas não pedi bons meus irmãos a vós tudo que não ou bem vou ter paciência vou até com outro a mim hora que me recebe informação está procurando quem que me recebe informação há pouco falava militante de partido buscou caminhos de atro hora que eu tenho aqui informação muitas vezes não tenho informação que que eu falava mas que lá não deixa partido não continua na partido e reiva não na política não tem que tener cautela hora que não me se fazer política não tem que tener cautela porque alguém que não faz um político um conversa que tira é palavra que ter adversário político na campanha eleitoral é na massa passa para a emenda para que ele não toma cautela quem que está na dança política e toma cautela de palavras que não tira porque um bom jornalista próprio por palavras que está condenado quer uma palavra e pode fazer um livro quer interpretar manga de maneira para que ele é um político que tenha cautela de quem comece a seguir carreira política e ativista político e que tem uma cautela não toma cautela e se com a manga deles que se irritada os se urna falar do gogo presidencial ele apoia para candidato do pai terra ele apoia se não não trabalha para ele esse que coisa se mantinha logo não compara próprio partido próprio projeto a gente tem plena certeza, nunca me falo absoluta, mas a gente tem a certeza de como dirigentes de coligação pé e terra arranca, aqueles que não deixam de estar diante, eles têm noção da situação irreal, de inevisão, eles têm noção, eles têm noção, eles têm noção de como agirem os problemas, aqueles que não se preocupam com prisioneiros, não tem que se preocupar com eles, mas não tem que se libertar para não se liberar, só tirar eles, quem põe eles lá, para saber o que põe eles lá, criar uma boa condição é onde que está, primeiro, salvar a guarda da integridade física, protegê-los e depois buscar mecanismos para ter bem definido quem que põe eles lá para vir e quem é para cima e quem que manda, e ficar numa prisão preventiva acantoando, sem julgamento, para depois por ir em condena responsável para que ato, no caso disso não tira, e que eles próprios, eles me recebem para quem que põe eles lá, eles me recebem para condenar que guindes, que fazê-los que é humilhação, que tinha só, cria gosto e é momento de cria-lhes condição digna onde que está, e depois produz um relatório sério que toda isenção clara para possível julgamento, homens, de atos que cometeram que cidadãos guinenses, que crimes que cometeram que eles, para eles, gente cometeu um crime grave, fica por acaso que o Bacari é revantado lá, o Bacari é revantado e falava que o Conselho é revantado, fica por acaso, o Bacari, como juiz de direito, esse que não tem que focar, o Ministério Público é procurador-geral-república, e está julgando, porque o Gerardo está julgando, ele chama o governo, ele emitiu uma previdência cautelar contra, você é bom advogado, o governo também tem previdência cautelar contra o cliente, daquela parte do mundo, governo na execução de si, o DERJ, que se defender bem-estar de povo, que é o poder mais simples, o objetivo principal do governo, salvaguardar bem-estar desse povo, desse patrão que é povo, aquele que pulou na parede, e está baixando-se, a volta vir a reagir com uma, uma banda chamada para o ponto onde é que ele faz o que é, Bacari, se você não faz nada, vai para casa ou sinta, vai para casa ou sinta, se você vende o certificado, vai sinta na casa, deixa de dizer-se, vende o diploma, vai sinta, porque amanhã eu não me envergonho, meus filhos não odia tudo e essas calatas que eu tenho estado na face, Bacari, eu não me envergonho amanhã, meus filhos me seguem o passo, de fazer tanto direito, agora que eu vim bem, na cadeira de faculdade, e bata pico, se cabubu, aprova, muita cautela, Bacari, para que ele não pediu, sendo mais, mais homem, mais um juiz de direito, sendo o mesmo juiz de direito, para o curso que eu fiz, eu vou voltar para não ativista em irmãos, não tenho paciência, não pedi bosse, tudo ativistas, mas tudo sem exceção, não baixe a guarda, não tem que falar como não deixar de fiscalizar o governo, não fiscalizar tudo, mas em termos de nomeação, não tem no foco, nações concretas, porque se não luta e para o povo, não tem nação, não luta e quer definir para pessoas, e definir o interesse do povo, não tem no foco lá. E de maneira, aproveitado e reconduzido, se os diretores querem conduzir na agência de comunicação, o problema é executar o programa. Ora que cada conta recado, não se ministério quer nem falar, não com licença. Quinta para quinta é tomar muita cautela, a voz que não me ama. Se tem que puder funcionar, se pular, não tem nem na cem ministério, e eu governo com o nada. Ora que a boca é capaz de executar, técnicos que botem ela. Eles que não fazem relatórios, falaram, não tem que me fazer. O partido não contaram, por um mar de um boludo. Nunca precisa... Esse tem que ser. Isso é uma hora que eu não falei aqui, de militantes de PIGC. Onde a manga dessa fala, militante e militante do PAIGC Muito bem Boa estrutura que pertence Boa base que pertence Boa direita de cumprir como obrigação de militância Paga a bocota lá, resolve tudo lá Por quê? Há outro dia na PAIGC Se bom de governo E tem representação toda de comissões políticas nas regiões Todas as regiões estão representadas Cada regiões dada E que aqui o governo gosta de cumprir na praça de missão, não Para aquilo A boa proteção que está fora do país Fora de Guiné Para questões de estudo, questões de que continue a gerir o papel de sócio e de militante Na boba base que pertence na Guiné Porque agora que vou deixar Para que o imigro, o vim a fazer Vou estar com o sá Vou ter problema Porque O cara continua aqui, que ano de militância Estrutura que eu vim escrevi nela Vou escrevi lá O cara vim passa aqui, que escrevi há muito tempo lá Na que estrutura que eu vim Olha, para ver como a boceta é uma militante E alguém está aí, tudo que paria Não, não paria de natura, pera-se Para que ele é muito importante Continua E gercebufo o papel, paga a bocota É só para o reparo Mas não nem papel sobre a antiposta E Não vou estar atrás Não vou estar atrás Vou ter paciência em irmãos Ativistas Simpatizantes De PSGC Militantes de PSGC Apoiantes de Domingos Simões Pereira Presidente de PSGC Porque o Mangreza falou como Amigo e apoiante de Domingos Amigo de PSGC Sim, a vos tudo e bem-vindo Indiretamente vou no apoio PSGC Simpatizante também Não toma Não vai que calma Não precisa e não foco Na blindagem de instituições de república Que leis e normas Normas Que não pode proteger Que instituição Que não fazia com que Proteger que instituição contra malfeitores Para que a chala Leis que não produzia instituições Para melhor instituições Poder servir Povo Não precisa de leis Que não proteger Instituições de saúde Com hora que médico Põe negligência E comete um erro E pode chamar no ministério Na tribunal Cidadão pode recorrer Mas aquilo é tudo O parlamento tem que trabalhar Nunca pode funcionar Nunca pode funcionar Nunca pode levar um país Diante de sin leis Nunca pode Mas um estado de direito democrático Direito 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 de pecador Não tem que se clarificar Não tem que criar condições de blinda Que não instituições contra invasões externas Invasões externas Invasões externas Quer dizer Contra aqueles que trabalham lá Para instituições Servir-se Caber Eles Não eles É servi-instituição PSG Segura-se Estatuto PSG Adequo-se Estatuto A conjuntura Política Na Guiné-lição PSG Adequo-se Estatuto Para resolver Crer-lhe Não dá bom exemplo Não dá bom exemplo Ouço um dia Na PSG Não quer ter Primeiro vice Segundo vice De serviço Ou quarto PSG Adequo-se Pule no contexto Atual E resolver Que problema De Cipriano Que fala Camarada Odeito Camarada Cipriano Domingo Que está Primeiro Na parlamento Se domingo Que está Primeiro Odeito Camarada Odeito Falar O partido Eu vou falar O partido Enchevaliado Bucala Responde Falar Cala Miki Primeiro Domingo Que está Primeiro PSG Resolve O problema Ouço um dia Vice-presidente Tudo igual Tem mesmo E dividir eles Por província Responsável Um vice De província Norte Sul Quatro Vice-cara Quinta Nesse província Eles Que não apresentaram Presidente De partido Relatório Eles Eles Que não Controla D De Região Sector Secção E base Eles Que tem Que Fazer Aqui Trabalho Esse Relatório Apresenta Se Bom Não Tem A Campanha Presidente Ba Olha Tudo Quinta Na Terreno Cara Quem Faz Trabalho É Que Mano Também Que Vice Dentro De Provincia Eles Que Trabalhar Como Que Não Mandar Se Quadros Para Ministérios Para Executar Que Programa Que Eles É Matina Divulga Junto Do Povo E Testimunhos De Programa Esse Que Problema E Falta Não Facile Da Constituição De República Para Hora Que A Constituição Quem Que Sinta Na Presidência Para Que Pense Como Agora Que Loretta Bate Governo Para Instituições Órgãos De Soberania Trabalhar Na Que Cultura De Independência De Relações Recíprocas Para Interesse Com Nós De Portugal Nós De Bate Vez Presidente Primeiro Ministro Mas Nunca Cata Escamba Ideia Divergir Mas Nunca Escamba Não Fala Amiga Escamba Não Fala Amigo Único Amigo Que Nunca Para Quinta Fazida Dependente Do Parâmetros Delegais Que Que Permite Segundo Para Que Lângher Mosse Mais Uma Vez Na Pide Bossa Não Salva Guiné No Salva Guiné No País Não Dixa Desta Na Pensa Na Pessoas Que Nomeado Lía ABC Que Reconduziram O Que É Não Pensa No No Problema Mais Difícil Mais Perigo Que No País Tene Ambigüedade De Não Constituição No Blindar Não Convide O povo A discutir Constituição De República Suma Que Parlamento Que Comissão Não Vai Trabalho Coisa Bem Feita Fazida Há Muito Tempo Não Começa Pensa Nel Paquinho Que Está Na Palácio Per Respeita Decisão Combin De Representantes Deposo Que Parlamento Cusa Ora Que Discutido E Caba Per Respeitado O Cusa Pensa De Tirando Na Represidência De República Uma Guincena Viola Consecutivamente Constituição Republicalina Todo Dia É Violada Não Pensa Na Governo Entregar No Programa Para Parlamento Para Não Fiscalizar Se Execução Governo Tem Que Entregar Para Público De Legência Entregar Programa E Sendo Com Ideias Linhas Mestra No Programa Vamos Lançar Povo É No Papiá Que Papi Pilares Ora Que Eu Tome A Governação Eu Tenho Que Fazer Inventário De Situação De Ministério Cada Ministério Tem Que Entregar Situação Real Situação Que Não Passa Para Governo Tanto Um Programa É Poder Definir Prioridade Programa De Governação Tem 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 Para Entregá-lo Para Parlamentar Discutir Presidente De Parlamento De ANP Primeiro Ministro Principalmente Primeiro Ministro Governo Precisa Entregá-lo Entregá-lo Orçamento Estadio Entregado Não Podem Começar Debater Se Execução Para Não Podem Fiscalizar Aquilo Que Não Põe No Parlamento Não Põe Neles Lá Representando Para Palavra Para Que Mas Fiscalizador Junto A Nostra Ambi Povo Não Tem Que Fiscalizar Cultura Que Povo De Guiné Bissau Ten É Uma Que Não Tem Que Cabe Que Cabe Cobra No Voto Não Cabe Cobra Valor De No Voto A A Vota Governo Bem E Cabe 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 E que É Possível É Que Mandar Na Escola E Estou Fazendo Exames E Para Poder Avaliar Conhecimento De Cada Aluno Dentro Do Quadro Que Que Por Só Explicar Como A Cara Que Entende Nível Do Conhecimento Para Que Não Tenha Que Fiscalizar Governo E Outra Cusa De Comis De Antes De Terminar E Depois Amanhã Não Concentra Mais De Vez Em Quando De Noite Para Papiar Amanhã Em Princípio Por Sede Noite Não É Vim Papiar Sobre Uso De Artigo 70 De No Constituição Que O Presidente De Repubblica Um So Coimbalo Tem Estado Não Usa De Uma Forma Quer dizer Que É Um Crime Que Senza No Comitê Porque Não Viola Na Constituição Cria Conselheiros A Torta E Direita Não Nem Papiar Essa Não Papiar De Amanhã Tudo Manero Papiar Se Contra E Capar Suta Coisa Mais Necessária Não Estava Um Bom Tem Não Se Fale Guinti Com Não Teve O Privilegio De Papiar Alguns Guinti Alguns Membros Do Governo Algum Fonte De Decisões Que Nunca Pude Revelar Mas Ele É Para Não Resumir Esse No Objetivo É De Na Conversa Não Chega Uma Conclusão De Como Mesa De Negociação Difícil Não Reforçar A Ideia Que Não Tem Como Na Mesa De Negociação Difícil Muitas Vezes A Boc Estala A Boc Estala E Que Vive A Problema Difícil Se Bom Notam Cusa Não Tem Asuntos Políticos Na Pai Terra Não Tem Doutor Agnelo Regala Ele Que Não Corre Na Comissão Que Não Trabalhar Que Partidos Político Já Está No Governo Camarada Califa Estava No Parlamento No Parlamento E Trabalhado Mesa De Negociação Difícil Irmãos Ainda Mena Contexto De Guiné Quem Está Lembrando A Nústia Lí Na Europa Vou Lembrar Geringonça De Portugal Tem Na Finca Contra Mas Que Paulo Portas É Que António Costa Fazer E Trabalh Aqueles E Aqueles Que Geringonça Que Dá Maioria Absoluta E Ba Aqueles Nústia Onde É Com E Capodino Diz Aquilo Acabá Legislatura E Impressionou Queda Manoza Que Aquela Crença Ele Impressiona Queda E Dá Maioria Para Focar Nela Dá Maioria Para Poder Governar Outros Partidos Desaparecer Nenhum Nústia Outros Partidos Desaparecer Não Fazer Uma Leitura Também Atrás Não Falar Se Nuno Continua Aquele Coligação De PNGC Não Fazer Provolei Não Fazer Um Áudio Tipo Carta Aberta Consegui Tiga Gravado Tiga Nuno Se Conseguisse Seguisse PNGC Com Ligação Tocque Legislatura Acabar Ele Põe Ser O Segundo Partido Mais Votado Mas Se Vialar Se Senel A Pú Poder Desaparecer Porque A Pú Estava Numa Faz Em Brionário Ficom Conce E Põe Ficom Até Coisa Rebenta Se Cato Se Galinha Que É Chup De Kiko Da Cabe E Matar Pú Estava Na Faz Embrionário Não Fala Nuno S E Com E Facil Ele Própio Tia Concultou Tia Vim Da Cara E Falar A Miga Ensina Que Vim Atrás Vim Como Se Fosse E Uma Brincadeira Que Não Está Nela E Com É Conjunto Desse Coisas Tudo Que Tinha Uma Boa Atenção Não Pedi Boas Ativistas Mais Uma Vez Ativistas Botei Paciência Não Tenho Paciência Mesa De Negociação É Difícil Vim Se Como Domingo E Não Fala Ninguém Mapa Quem A Companhia Política De Guiné Domingo Não Fala Manga Eu Pude Falar Alguns Dificuldades Que Falei Que Fala Bom Desculpa Falei E Can Fala Mas Difícil Com Aquela Guina Lugar De Dirigente De Pé E Terra Pé E Terra Arranca Ia Tinha Luto Difícil Mesa Difícil Para Negociação Negociação Ser Difícil Para Porque Que Negociação Que Não Falei Difícil Bona Liga Manga De Prós E Contra Bona Liga Que Guintes Que Entra Na Política Para Política Servir Eles Não Para Servir Povo Entra Na Política Para Instituição Servir Não Para Servir Instituição O que é que Eu tenho Que Fazer Que Guintes E Lutar Para Mostrá-los Eu tenho Que Ser O mais Pedagogo Do que Político Próprio Eu tenho Que Tomar Decisões Precipitadamente Nem Eu tenho Que Tomar Decisões Com Força Eu tenho Que Tomar Decisões Com Coração Duro Creiva Não Eu tenho Que Tomar Decisões Que Não Dê Sinal De Vingança Eu tenho Que Ser O mais Pedagogo Fazer Que Alguém Que Há Entendi Como Na Passagem Comitê Erros Na Passagem Comitê Erros Que Exemplo Passa Na Pense Tem Guintes Que Estavam Na Pense E Não Fazer Que É Não Só Trabalho Trabalho Eles Pró Que Nisse Boa Aqui Que A Fala Guintes Saltada Traidor Não Partido Consegue Que Chega Lá Para Tirar Tudo Guintes Não Não Há Direção Que Tira Guintes Domingo Tira Guintes Não E Da Guintes Só Trabalho Para Fazer É Algo Que Consegui Fazer Que Estava Lá Para Partido Serviu Não Possede Partido Uma Cus A Lá Lá Uma Busca Pretexto E Esse Que Não Tem Que Trabalho Não Fazer Conta Com Não Ganha Eleição E Povo De Guineiro Só Que Vota Qualquer Alguinha E Povo De Guineiro Só Vota Independ Que Não Diga Para Pessoas E Bardade E Tade Mas Se Não Tinde Razão De Não Luta Não Não É Como Governo Está Na Bom Caminho Se Não Tinde Real Razão De Não Luta Não Não É Como Governo Está Na Bom Caminho Porque É Não Luta Capulí Está Na Bahia Muito Ele Está Na Bahia Muito Bem Não Controla Governo Não Junta Guentes Para Não Tenha Uma Maioria Dois Terços Dois Terços No Parlamento Para Não Poder Definir Melhor Um Oiguinte Na Critica Como Governo Capapenado De Es De Es Coda De De Como É De De Conselheiros Que Uma No Min Governo Capapenado De Conselheiro Governo Capapenado Assuncídio Quero Entra Na Quadro De Quem Hermoso Para Assuncídio Para Que Orçamento Estado Governo Serafa Trabalho Orçamento Estado Dentro Do Quadro Orçamento Estado Ele Quero Mostra A Quero De Que Sera Para Pes Que Justifica Que Justifica Excesso D Aquila E Não Mostra Porquê o que vai apanhar aqui conselheiros? Porquê eles em termos monetários? Cá que custo que não tem de errar o público? Porquê não fala para a população? Não, eles não acabaram. Não acabaram. A família disse que é esse que encargo. Porquê não fala só e tio? Porquê não governa, não está governa que factos. Porquê está governa? Não, e cunha? E cá pensa no orçamento? E cá pensa no rendimento que o país tem. E cá pensa no errar o público. Custo que não tem de errar o público. Ora, o que faz isso? Suicídio milionário. Orçamento do estado. É que manda falar aqui. Não pensa. Fala o governo para entregar. Fazer rapidez de entregar dentro de prazo. Orçamento do estado. Programa do governo e orçamento do estado na parlamento para nós. E lá que não olha. Calque bolo que vai para a presidência da república. Canto conselheiros que não pagaram. Não olha. Não é Gigi. Se não olha como bolo que vai para a presidência e mate o que vai para a educação. Se não olha como bolo que vai para as forças armárias e mate o que vai para a saúde. Não é Gigi. Não é Papia. Não é utilizar canais e real para não contar. Porque não consegue a própria chamar atenção. Antes de trabalhar. Na plena se trabalha não chama muita atenção. Nunca pode pensar país. Onde que não vai para a presidência. Ou viagens. Suicídios. Valores exorbitantes. Não deixe a saúde. Não deixe a educação. Áreas sociais. Não deixam. Não deixe a justiça. Crie a condição para um juiz que vai ficar corrompido. Crie a condição para um salário e proteger eles. Agora. No Capuri. Dixa. Maioria parte do orçamento do estado. Maioria parte do rendimento. Daqui também. Daqui também. E também. Mas parte na paga representação. Viagens. Presidência. República. E outros. Como aqui cá. Como que não não pensa na que. Se aqui cá não não ganha. Mãe que 30, 40%. E no produto interno bruto. 30, 40%. Subiu sua mãe. Não vai para uma viagem. Para quê. Que aquele rendimento que não tem. Que aquele rendimento. Que aquele rendimento. Isso uma com família. Que. Oi! Não vai para uma viagem. De um. Um ano. Alguém. E E aí. Conseguir deixar nem 10 libras 10 mil na conta Vou estar a comer tudo na quimice Não custa na crise Essa empresa vai a falência Manga de guintes Vai a falência na Portugal Nesse contexto São preteiros Essa é faturada Uma amada de Anantur Vai a falência Porque não tem nada de poupança O que você está a cometer Dinheiro de IMI De pagar a ficha Que eu estou a comer Mas voltando atrás Dinheiro 11 Não vou estar a pedir Vou sofrer Esse que eu me falasse Sofrer para mim Não tem que pensar direito Não tem reações Que há consequências futuras Como é que não tem reações Na presente Por bem constituir Por bem ser arma De um inimigo Para combatir Não reações Que eu estou a fazer E por isso Arma de um inimigo Para combatir Não tem que ser calmo Na maneira De não reações Não buscar mecanismos Quem que fala Em militante de partido Tem que buscar mecanismos E junta-se Se ir em direção Se estrutura O partido que pertence E pedir informação Pensa setembro Na cama Pedir informação Na canagem E tem coisas E tem coisas Com que eu pudi Na mesa de negociação Com que eu pudi Tirar para fora Que eu pudi Para me terem Se consequências A não Não precisa De blindar Puder Não precisa De construir Um alicerce Que não suportar Poder Não se viu Como é que guinecer Para que ele Não tem que ter Uma cautela Que a não fiança Só como não tem 56 deputados Não tem nem que Não Não vai para eleição Presidencial E outro Cimento E alicerce Para blindar Poder Para que ele Não deixe de raiva Não deixe de passe Não deixe de Bim Rede social Para Condenar Chorrar Fazer tudo Isso é normal Isso é verdade Como é que ele É verdade Tem alguém Que põe Um tiro É cura É mal Liga Durante Continua na luta Continua na luta Nervoso Manda Que põe Um acidente Grave Na carro Outro Fica Cortado O pé Mas Continua na Conduzir Luta Yes Luta É que Tudo Tempo Maravilhas E tem Momento Coisa que Está Tocamão Tem Que Bajubi Importance Que Acuna Ganha Mais O O Recursi Que Mão Direita Que Cone Toma Esquerda Cá Que Matiu Balanço Esse Que Negociação Esse Que Negociação A Nós Não Está Focado Partido Ou Coligação Pai Terra Arranca Está Focado Na Estabilidade Política Estabilidade Política Consenso Na Parlamento Um Debate São Na Parlamento Propor Moral Leis E Normas No Para Adequar No Constituição A Norealidade Adequar Lei Quadro Partido Político A Norealidade Adequar No Justiça A Norealidade Ou Nonstituições Adequais A Norealidade O Que Está Fazendo Aquela Leis Partido Partido Político Escola Ou No 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 Poder Falar E Espaço De Produção De Políticas Públicas Lá Que Debates Públicas De Política Pública Na Domínio De Saúde Lá Que Está Linhavado Vai Implementar Não Não Precisa De Políticas Públicas Na Domínio Saúde Que Não Adequo A Não Realidade Políticas Públicas Públicas Mídio Educação Que Não Adequo Não Realidade Para Hora Que Não Arrancar Com Programa De Ensino Para Não Sabir Como É Programa Que Não Tene Que Tene Se Se Dede Pré Escolar Até Décimo Segundo Se Não Aplicar Lí Azoito Anos A Doze Anos Por Exemplo Não Atene Esse Tipo De População Importante Importante Irmãos A Busca Conte Númi É Importante Anos Nunca Podia Um É Guindes Até Falar Guindes Na Facebook Essa Consequência De Inexistência De Um Programa De Ensino Adequado Na Guiné Bissau Programa De Ensino Cá Está Uniformizado Botou Na Escola De Um Quilómetro De Diferença Mesmo Classe Programa Por Sorte Te Ensin Assim Mané Fiscalização Que Tem Espetores Que Existe Lá Cada Fiscaliza Mas Fiscaliza Que Se Que Tem Um Programa Adequado Aquilo Esse Não Tem Que Ser No Preocupação No Domínio De Educação O O Que Não Fala Na Saúde Escola Nacional De Saúde Para Adequar Laboratórios E Cosas Dignas Para Que Guinte Bá Bá Tá Fazer Experiência Na Curpo De Guinte No Hospital Faculdade de Medicina Irem Irem Aspa De Direito Irem Aspa Para Produzino Pessoas Que Não Interpretam Lei Para Letra Não Para Convidência Essa Que Tem Que Ser Uma Preocupação Para Que Se Nunca Construvesse Nunca Brinda Instituições De República Nunca Compostrar Nunca Porque A Guinda Bim Carro Arrumor Coca Kilo Mais Por Exemplo Na Obras Públicas Senegalês Estão A Dur Terramola De Caminhão No Estrada Está Construído 2 3 Miscina Dana Quinta Falna Estrada Que Compou Drito Está Dur Terramola O Quinta Dur Terramola É Carrega Mais A Bo Conta Que Estrada Que 6 Kilo Isso É Outro Eles Têm Trabalhado Nesse Sentido Eles Têm Trabalhado Nesse Sentido Bunei Trabalhado Que Kilo Pan É Carro Caminhões Motores E Com Jiginxor Lí Que Está Saindo A Minha Na Fronteira Que Está Carregando E Senegal Lá Carregando Lí Na Fronteira Jiginxor E Ele Está E Reventa Na Estrada Rona Está Furando Continuando A Estrada Para Vai Que Alguém Quer Que 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 Prendido E Paga Dinheiro Se Moro Com Ranha E Raspa Carro De Alguém E Tem Que Pintar Carro Tudo Que 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 Tudo Por Na Calabuza Provado Romorco O Vende Eles Têm Que Brindado Que É Condição O Médico Primeiro Perce Que Medicamento Que Pagal Carro Maguinte Não Preocupar Cargo Falando Nomeado Falando Que Não Quero Preocupar De Agosto Que Leis Que Artigos Que Presidente De República Estão Usando Não Tenho Governo Na Mão Em Momento Não Preocupação Yes Que Governo Não Preocupação Não Tenho Parlamento Na Mão Em Momento Não Tenho Um Clima San Inaparento Um Clima Na Parlamento Não Aproveita Daquilo Para Não Legislar Para Não Legislar Pensa No Partido Ganha Eleição Sempre E Está Perder Como Para Bia De Ambiguidade De Não Constituição Quem Está Usa Mangas Artigos Que Que Está Esclarecido Para Golpes Estudicionais Não Precisa De Resolver O Problem Esse Que Problema Mais Essencial Um Problema Essencial Para Não Resolver Nem Momento É Primeiro Ano De Governação Para Parlamento Conseguir Produzir Conjuntos Leis Que Não Poder Resolver O Problema De Nação Bom Vamos No Compromisso De Comar Não Está Fazer Questão De Vim A Dora De Noite É Isso Isso Compromisso Porque Não De Comar Manga De Cura De Escamba Não De Guintes Não De Inimigo De Papier Não De Guintes De Parada Tende Razão ansiedade de onde a Guiné arranca que ninguém pode ir com uma Guiné na arranca na legislatura não há no dos anos não tem que preparar condições para que não arranca a perranca não tem que fazer inspeção, se mora caro para o povo na estrada não tem inspeção não tem que fazer inspeção de tudo na instituição, tudo tudo que parte, se constitui no país não para o aparelho de desenvolvimento tem que duvido eu queria condições para instituições servir melhor esse povo e para o povo ter condições de fiscalizar melhor se puder e para fiscalizar as próprias instituições políticas públicas adequadas não repetir pensei no meu foco não tem paciência não foca nesse que alguém de Mandem que é reconduzido e quadro técnico de Guiné-Bissau e forma na que área? o punta que tem capacidade para estar e pode servir para Mandem? sim para interesses políticos isso aqui pode servir também com ligação para a ITR dentro do quadro do projeto político que vem porque quem não vai trabalhar instituições não vão trabalhar funcionários que estão lá que não vão trabalhar e irmãos não deixe a voz ali não vim que é esse direto tão, tão, tão do mesmo tarde mas já havia necessidade e amanhã não encontrei ainda mais não fazia questão de vir mais cedo não fazia questão de vir mais cedo e não não cria condições de de haver possibilidade de guinte e papia nas finanças públicas olha que o governo arranca e entrega esse documento ao parlamento olha que o governo entrega tudo no parlamento por que seja orçamento do estado e programa de governação não tu não tisse coisas nas finanças públicas de uma maneira de seguintes de finanças para papia como é que de haver páginas de alguns facilitadores de de informação que não pode usar se tem financiamento se não pode usar até páginas do governo pagando para quem te tisse informações como é que não finanças públicas está é importante esclarecer situação de não finanças públicas no momento de governação para o povo estar ciente de que que é que não tem de que é que não pode gastar que é que nunca pode gastar para o povo estar ciente de que é que não pagaram para o suicídio de representação para quem quer e preciso junto tem que estar bem não faço de conta como é e que aqui no grupo de gente que cullido para o governo que não governa país a nós tudo a nós tudo que eles estão lá para dirigir a teste mas a nós todos juntos o filho de Guiné a nós que tem que proteger na instituição a nós que tem que governar a Guiné não tem direito de fiscalizar que ela está aí governando fiscalizar execução de programa de governo e orçamento do estado deubil papi anel tomar atenção religio carta se foi preciso tomar atenção a parlamentares para a fiscalização para a análise corrupção tomar atenção ao ministério público porque ela não tem que brindar o ministério público queria condições de magistrados do ministério público ter condições de cullir um outro para tirar a alçada do presidente da república e amanhã e depois tirar procurador-geral da república para estar lá para anos técnicos e por cinco anos de mandato e avaliar esse trabalho cada ano para avaliar esse trabalho dado o tempo de mandato porque a manga dele se acelera porque aqui tem tempo de tirar não é que o mandato acelera não é serviçado servir presidente da república em qualquer outro de tirar o facto de dar posse que ele quer falar como ele que tem que estar no cu de quem disse não ainda para o estado para magistrado suma que está na lei mas entre eles para definir quem com conhecimento do presidente mas para eles que não trabalham junto com conhecimento de governo governo da presidente nome imposta ponto final e que tem poder de tirar e que tem poder de tirar ora aqui não tira também e para salvaguardar como entre mas estados se olha como quer que can anda direito avaliação que procurador general da república não fazia se avaliação e ter índice negativo então solicitar uma nota de substituição e tenta para trabalhando como aqui pode trabalhar mas para tirar só que pudesse a presidente da república o presidente de cnei urgente assembleia pedi para sobre essa nunca pude ter que preencer nem interino e comete um erro grave da larga tempo de emforçamento dos deputados erro gravíssimo que acabou de estar ele tem que seguir pesadas de se prear no caçam para bem junto bom irmãos não deixe a voz muito obrigado é vou partilhar também a gente que partilhar e aqueles que partilhar aqueles que estão bem lhe obrigada para vocês não pedi bom e não pedi de 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 bom noite bom dia já eu mor eu me me des cansa não não faz questão de vida não faz questão de vida porque a gente tem o mesmo trabalho que alguém vai fazer também vai preparar no capo 24 de setembro na base e obrigado ali muito obrigado ali muito obrigado sim tem que ter calma tem que ter calma porque a gente sabe que é fácil a gente tem que ter calma obrigado ali obrigado valeu 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 obrigado não tenha calma não sofri porque nada é de balde e verdade como eu não pude pensar mal mas não tem que jubi que não na direita canto que não fica aqui na esquerda peso que não tem na esquerda e macho desde que não as ação tenta convergir a não não precisar de salvaguinhas de sequestro comerciantes que bicicapotam de política o país está sequestrado para comerciantes mas imagina um país que imposto que agricultor está paga não é uma fuma está paga taxa que taxa está gerindo para câmara de comércio é punitário título presidente de câmara de comércio e cai aquilo pode tomar um imposto extraordinário bilhões e bilhões que baila essas coisas que não imposto para um dia que em que eu me sigo eu vi o meu irmão Humberto de beijas imposto muito sobre assunto e curso e matéria porque eles que propostas é projeto e eles que arrancam que é projeto e outra coisa que me se fala bom meu irmão vou ter calma tempo não repetir antes de sair na pirma avós vou ter calma e não se tiver palavras também para terminar isso fala aqui tudo que palavra às vezes eu não vou pregar alguém está pensando o tingelo e não não esse direto caber para atingir ninguém esse é um grito esse bem para partilhar minha visão de estado político visão política do meu país bem para partilhar situação política do meu país minha visão sobre a situação política do meu país partindo do princípio direção desculpa desculpa na rede social e que tiranhada que me se da culpa ninguém que cada quinto fazer eles quer reagir de forma dura me só mal desculpa a eles tudo ativistas políticos simpatizantes e todos os ativistas para não ter campo porque por no foco tem que centrar na cria alicerces para governabilidade alicerces para governabilidade que ele está sustentado que leis proteger não instituições de república que leis cria condições para ter uma justiça digna e imparcial justiça que cana está a reboco de nenhuma outra instituição justiça que cana está a reboco do poder político justiça cana bai está junto de povo junto de povo a boqui juiz jura não servir povo jura defender o povo jura defender nação nunca pessoas não termina ali muito obrigado a postura e sim ofender alguém nunca intenção se chama nom de direto se que entende porque muitas vezes palavras botar papia ainda pensa o meu ofendido sim e que a intenção é desculpa antecipar mas nunca a intenção ofender ninguém e minha mantenha dignidade para postura e quem que acha também como aí precisa de não conversar na privada sobre os assuntos sempre 24 horas 24 horas meu telefone está aberto minha mensagem está aberto nunca está fechado 24 horas a vontade para conversar com qualquer um dos nossos filhos de Guiné porque estou conversando com tantinho de outro muito obrigado minha mantenha dignidade para mostro ali o Sidney Costa ali Sidney Boa noite Boa noite Sidney Costa Irene Dias Zenaida Manu Construção Limitada Hoje tudo e Manu Filomena minha mantenha minha mantenha filomena boa noite Manu Fátima boa noite Manu Fátima minha irmã Mariamela Tavares minha mantenha boa noite Manu Seco Raika minha mana Raika Mamu Seco já se a boa estudo boa noite Pensa aqueles que me que chamam a postura você não pode partilhar e sim ofendível a postura livre minha mesa já está aberta que que alguém que tem aqui não pode conversar amanhã Paulo Pereira Pai informa a música para lãngu se não se Paulo Pereira é bar dada amara paulo amara dada de instante care quem tem que impunta se estrutura que potência amara Paulo não fala Paulo não para apuntar estrutura de diáspora para informa sabar que estrutura diáspora é uma região mas cada um não não tem base em que militante partida tem base que se base se militante para aquilo cada um nesse base e tem estrutura também montada base secção setor região cada um nesse base e na pedi informação cada base tem representação de secção setor até na região agora a boa pedir para o presidente base na palavra de secção olha assim que assim a base na pedia esclarecimento automático que presidente de secção tem que levar para setor dentes na pedia esclarecimento e que setor buscar mecanismo nesse gabinete lá de para que área é solicitar região região não mandar para nacional gabinete secretariado e composto tem gabinete para assuntos de diáspora dirigido para camarada paulo e base que miste também que tem dúvida se acha que mecanismo podia através desse presidente de secção que útil instância intermédia pode contactar com conhecimento desse setor contato que gabinete de secretariado para assuntos de as informacion e participa se base contém do ver motel e assim que sim que sim e eles também secretariado está procurando informação e eles através de nós tem que tabá busca informação junto a partido começando de presídio de gabinete começando de comitê central começando dele gabinete de presidente e comissão permanente e recebido de informação comissão permanente tem que se junto porque passou ele primeiro ministro e virou político comitê central votar você apresenta e passa lá que dúvida passa ainda desvendou ela por também informação disso não problema nem momento e facilição da informação rápida minha diáspora está mesmo ansioso guinte está muito ansioso guinte guinte da um faz que é grande eleição acabar numa eleição coisa na condição munic não é assim não é assim não tem que na pedida andar de calha que o menino apagado toda para calhar que computador não limpa criança fica assim não tem que mesmo confusão mesmo que contra informação que mande fazer muito tempo presidente domingo falar como se enganha eleição e ele liga em guineira 24h aquela camisa de falar 24h para caminho de ferro quer dizer cria condição construo um daquina possibilita liga bisau 24h sucede sul na tia pano de 24h mantenda portugal no comboio de norte a sul menos a você que fala que ele quer falar como ainda construí 24h quem pode construir casa 24h que fala liga guineira 24h quer dizer construir infraestruturas que não possibilita o cedo sul vir para cá até vira guineira 24h normal e guineira contra a informação cria condições para não está trabalhando para criar mecanismo de financia ganha computadores empresas com uma financeira paga milha se está trabalhando ou não tem que construí para fazer a coisa já quando que não faz tempo assim a voz ativista de partido de PAGC ativista político viste falar não tem paciência cabulei inimigo bala para ir na arma para mim fugir a bosta se não fazia que não luta pele que é bom dignei imagem própria dignei que vou falar no ter adiante no partido no coligação PAI terra manta projeto que não apoia próprio ora que não faz que atos assim e que não tem aqui ensinado como não tem dúvida de projeto bacana apoia não passei povo ninguém entende não é diabo pô pego me acaba não faz seguintes continue aqui leitura como tudo igual na Guiné não sofri assim só não tudo não é igual e tudo político que igual e tem gente que luta para falar gente não estude igual é tudo político igual não agora como não faz isso que não luta para ali vou sofrer e não resolve se der ajuda